Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar esse jogo aqui no Scratch, que é o jogo da bolinha, do ping-pong, enfim, né? As pessoas aí conhecem esse jogo, que ele é bem antigo, por vários nomes, tá? Então vocês vão ver que é bem simples criar esse jogo aqui no Scratch, tá? Então o que eu já fiz? Eu entrei aqui no site do Scratch, tá? scratch.mit.edu, já aluguei com a minha conta, por que é interessante logar com a sua conta, né? Você criar um cadastro e logar na plataforma com a sua conta, porque tudo que você faz já fica salvo ali e você consegue compartilhar com outras pessoas, outras pessoas vão conseguir remixar os seus projetos e esse que é o objetivo do Scratch, tá? Então eu venho aqui no criar, ele vai criar aqui um novo projeto, tá? Ele já trouxe aqui a página em português para mim, caso isso não aconteça, você vem aqui nesse globo, ó, que você tem várias línguas e aí você escolhe o português brasileiro, tudo bem? A primeira coisa que eu vou fazer é apagar o gatinho, tá? O gatinho é o personagem, é o ator que vem por padrão toda vez que você cria um novo projeto no Scratch, mas se você não for utilizá-lo, basta clicar ali na lixeira que ele é excluído, tá bom? O que que eu vou começar, com que item que eu vou começar aqui no meu projeto, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome aqui para ele, tá? Vou colocar jogo da bolinha, mas vocês podem colocar o nome que vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, aqui no canto direito, onde a gente tem aqui palco, tá? Vou clicar ali no cenário para deixar ele selecionado, vou vir aqui na parte da esquerda, na guia cenário, tá? No meu cenário, vocês viram que aqui, ó, a gente tem essa faixa vermelha aqui embaixo, tá? Então toda vez que a bolinha bater nesse chão vermelho, o jogo termina, né? O objetivo do jogo é não deixar com que essa bolinha caia nessa parte vermelha, tá? Então é ela que eu preciso criar agora. Então o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, nessa ferramenta do retângulo, eu já vou mudar a cor dele aqui, tá? O preenchimento, ele está aqui como roxo, eu quero vermelho, tá? Vou deixar ele ali vermelho. O contorno, eu também quero vermelho para ficar todo vermelhinho. Posso deixar o meu contorno preto? Posso deixar o meu contorno branco? Não. Você vai entender depois o porquê, tá? É de vermelho que você tem que fazer? Não, tá? Você pode escolher qualquer cor. Para diferenciar do anterior, eu vou ver se eu consigo chegar num roxo aqui, tá? Queria um roxinho mais escuro aqui, ó, tá? Vou fazer de roxo. E aí, eu preciso pegar o mesmo tom de roxo, tá? Então, vai ter que ser o 79, 178. 79. E pegar a mesma cor, tá? 79. 100, 78. Ali já está 100, aqui 78, certo? Peguei a mesma cor, vou desenhar aqui o meu retângulo, tá? Ele pode ser fino mesmo, só que ele tem que pegar de fora a fora do meu cenário, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esticar ele para que ele fique de fora a fora do meu cenário. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo ator que vai servir como uma raquete, tá? Que é esse retângulo preto aqui, tudo bem? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em selecionar ator, e vou clicar na opção de pintar. O que que isso quer dizer? Que eu vou criar o meu ator, tá? Eu vou criar uma raquete, mas eu não vou criar ela da mesma cor, tá? Eu vou criar ela na cor preta. Então, o que que eu faço? Ó, tirei todo o brilho, vai ficar preto, tudo bem? E vou fazer um outro retângulo. O tamanho da raquete influencia também no nível de dificuldade. Se você coloca uma raquete muito pequena, a pessoa vai ter dificuldade para pegar a bola com essa raquete. Então, o jogo vai ficar mais difícil, tá? Eu não quero jogo muito difícil. Eu vou criar desse tamanho, que vai ser um pouco maior do que a minha bola, tá? Não precisa deixar ela... A altura aqui não vai fazer diferença. Eu deixo ela mais fina, porque eu acho que fica mais bonito. Tudo bem? Então, já tenho o meu primeiro ator, que é a raquete. Eu vou mudar o nome aqui, ó. Tá vendo onde está escrito ator 1? Eu consigo mudar o nome. Isso me ajuda bastante durante a programação. Vou aproveitar que eu estou com a raquete criada, que ela está selecionada, e vou criar o código, a programação, para esse ator. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em eventos e vou escolher quando bandeira verde for clicada. O que que vai acontecer? O que que é essa bandeira verde? Essa bandeira verde aqui. Ela que é meu botão de starter, o botão que começa o meu jogo, a minha animação. Só que para essa bandeira funcionar, eu preciso desse bloco, tá? Então, quando ela for clicada, vá para... Vá para é movimento, tá? Eu vou escolher aqui, ó. Vá para X e Y, e vou definir as coordenadas, tá? Para X eu vou colocar menos 72, e para Y eu vou colocar menos 106. Cris, como você chegou nesses números? Eu fui fazendo alguns testes e vi onde que eu queria que o meu ator começasse, tá? Então, se a minha raquete terminou lá em cima, quando eu clicar na bandeira verde, ela vai vir aqui para o canto. Se você quiser que a raquete comece aqui, ó, toda vez que você mexe o seu ator e para ele em algum lugar, você consegue ver aqui embaixo, ó, quais são as coordenadas. Então, por exemplo, se eu quero que a minha raquete comece aqui embaixo, tá? Quais são as coordenadas? 155 para X e 179 para Y, tudo bem? E aí são essas coordenadas que você coloca ali. Eu vou deixar essas mesmo, mas se você quiser mudar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, quando a bandeira verde for clicada, vá para X menos 72, Y menos 6. Vou aqui na categoria de controle, vou escolher esse bloco de sempre, mude para X, está aqui embaixo, ó, mude para X, ao invés de colocar uma coordenada, agora eu vou vir aqui em sensores e vou escolher posição X do mouse. Então, toda vez que eu clicar na bandeira verde, ele vai vir, ele vai seguir aqui o ponteiro do mouse. Veja que o ponteiro do mouse, ele ficou muito longe, ele aparece muito longe da minha raquete, tá? O que que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui na minha raquete, então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em fantasias e vou definir o centro do meu personagem, tá? Vou colocar ele aqui, definir qual é o centro dele, ó. Vejam que aqui a gente tem uma marcação bem no centro, tá? Eu trago o meu personagem e defino ali o centro, tá? Então, agora, veja que o ponteiro do mouse, ele fica bem próximo, tá? Esse é um ajuste importante, fica mais fácil aqui pra gente jogar, tudo bem? Então, essa é a programação da minha raquete. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma bolinha, tá? Que é um novo ator, que vai ser a bolinha do meu jogo. O que que eu faço? Eu venho aqui no selecionar um ator e eu vou pegar esse ator da própria biblioteca do Scratch, tá? Então, eu venho aqui em esportes, onde ele vai mostrar todas as bolas. Você pode desenhar também uma bolinha se você quiser, não tem problema nenhum. Eu vou escolher essa daqui, tá? Uma bolinha diferente aqui pro meu jogo, tá bom? E já vou fazer a programação, vou colocar os códigos aqui pra que a minha bolinha possa funcionar da forma que eu quero. Então, eu vou lá em eventos, quando a bandeira verde for clicada, vá para, que é movimento, vá para XY. Então, vamos lá. Vá para X, 0, Y, 160, tá? Cris, como você chegou nesses números, eu que escolhi, tá? Então, toda vez que começar, ele vai lá pra cima, tá vendo? Então, aqui ainda em movimento, eu vou escolher a ponte para a direção. Eu quero que essa bolinha, ela percorra pela tela de forma aleatória. Eu não quero saber pra onde essa bolinha vai. Ah, eu não quero saber que primeiro ela sobe, aí ela vem pro lado direito, aí ela sobe e vem pro esquerdo. Eu quero que isso seja uma surpresa pra mim. Então, a gente vai programar pra que essa bolinha, ela se mova na tela de forma aleatória. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em operadores, tá? E aí, eu vou escolher aqui, ó, número aleatório entre 120, que eu também defini, se você quiser colocar entre 100 e 200, entre 1 e 10, enfim, você vai testando, tá? Esses números são testes, tá bom? Então, eu coloquei aqui de 120 a 200, vou colocar 220, tá bom? Então, ela vai se movimentar por essa coordenada aleatória, tudo bem? Vou aqui no controle, vou escolher a opção sempre, tá? Esse bloco sempre, mova 10 passos. Então, ela vai subir, vai mover 10 passos e vai pra outro ponto. Vai mover 10 passos e vai pra outro ponto. E assim por diante. Isso vai ficar mais claro pra vocês como funciona a hora que a gente testar aqui, tá bom? Então, sempre mova 10 passos, vou colocar aqui dentro do sempre. E se tocar na borda, volte. Aqui, ó, se tocar na borda, volte. Mover 10 passos, tocar na borda e voltar, tudo isso é movimento, tá? Então, esses blocos estão todos aqui na guia movimento. As cores também auxiliam bastante na hora de vocês procurarem os blocos. Ainda dentro aqui desse bloco sempre, tá? Desse laço de repetição, então, sempre ele faz repetir sempre, tá? Eu vou colocar um outro laço de repetição. Que é esse aqui, ó. Se tocando em raquete. Então, aqui se, então se. Aqui dentro eu vou colocar tocando em raquete, tá? Então, se essa bolinha tocar na raquete, esse se tocando está em sensores, tá? Se tocando em. Aqui está ponteiro, mas eu vou escolher aqui, ó. Raquete. Então, o que eu preciso fazer agora? Aqui na guia movimentos, né? Eu vou escolher esse bloco aqui, ó. Aponte para a direção aleatória. Então, eu vou lá em operadores. Número aleatório, né? Eu vou colocar aqui menos 30 e 30, tá bom? E aí, você testa. Se você achar que esse número aqui não está legal, você pode trocar. Outra coisa que eu preciso definir é que, se essa bola tocar aqui nessa faixa roxa, o jogo termina, tá? Então, eu vou aqui em controle. Escolho o outro laço de repetição. Se, então. Então, se. Como é tocando, vai ser um sensor, tá? Um sensor, desculpa. Se, tocando na cor, tá? Que é exatamente esse roxo aqui, ó. Então, o que que eu faço? Não é exatamente esse roxo, tá? Vejam que está um pouquinho diferente. Então, eu clico na cor e uso aqui esse conta-gotas, tá? Aí, eu venho aqui, ó. E pego exatamente esse roxo. Esse conta-gotas para essa versão do Scratch ficou maravilhosa. Se você usou versões anteriores, vocês sabem que era mais complicado, né? Então, ó. Ele aumenta aqui para que você pegue certinho a cor que você quer. Então, eu vou pegar esse roxo, tá? Porque tem que ser exatamente o mesmo tom, gente. Se tiver um ponto de diferença, o seu jogo já não funciona, tá? Então, sempre utiliza o conta-gotas, desculpa, quem não tem erro, tá? Então, se tocando nessa cor roxa que a gente definiu, pare todos. Esse bloco de pare todos, a gente tem aqui em controle, tá? Porque ele é um controle, tá bom? Pare todos. Tudo bem? Então, essa é a nossa programação. Vejam que é uma programação bem simples. Vamos testar? O certo é você ir fazendo a sua programação para os atores e já ir testando. Então, fez a programação da raquete, testa. Fez a programação da bolinha, já testa. Eu também vou trocar o nome aqui, tá? Para a bola. Para ficar aqui no mesmo padrão. Vou clicar aqui na bandeira verde e vou ver se o meu jogo está funcionando da forma que eu quero. Tá bom? Caiu ali, ó. Parou o jogo. Eu não consigo mais jogar. Preciso clicar na bandeira verde, tá? Essa bola, ela é um pouco mais pesada, tá? No Scratch, a gente sente a diferença entre as bolas. Então, se você acha que essa daqui está um pouco mais complicada, está muito pesada, enfim. Você pode escolher uma outra bola que ela seja um pouco mais leve. Como ela é grande, também a dificuldade aqui do jogo vai ser muito baixa, tá? Mas sempre pensa no seu usuário. Se você vai criar esse jogo para uma criança aí de 5, 6 anos, é interessante que a dificuldade não seja muito alta, tá? Agora, se é para um adulto, se você quiser desafiar ele um pouco mais, é interessante que você aumente um pouco a dificuldade. Tudo bem? Então, é um jogo aqui bem simples, mas eu particularmente gosto bastante. Quando eu era criança, eu perdi um bom tempo. Perdia não, né? Usava um bom tempo me divertindo com esse tipo de jogo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade, que ela seja útil para vocês. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso. Dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreve no canal para ser avisado sobre os próximos vídeos. Tudo bem? Obrigada. 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 Obrigada.